Fala galera, beleza? Tô de volta e dessa vez pra voltar a fazer Detonado, Detonado, alguém lembra o que que é Detonado? É, eu lembro, Detonado é quando você fala tudo que tem que fazer no jogo certinho e sem enrolação e blá blá blá. Bom, enfim, todos já sabem o que que é Detonado, então, Detonado de Lúcius. Pra começar, Lúcius é um jogo pesado de uma certa forma, a temática dele é bem pesada. Se você não tem uma mente aberta pra esse tipo de coisa, não assista nenhum vídeo do jogo. Nossa, o cara que tava com a mão na bunda da mulher, velho. Enfim. A história do jogo é o seguinte, esse moleque, Lúcius, acaba de fazer 6 anos. E quando ele faz 6 anos, Lúcius se intitula o pai dele e possui ele e faz ele matar todo o povo da família. Traduzindo, todo mundo que tá aí nessa festa, basicamente. E tem mais alguns, eu ainda acho. Então, o jogo é forte. Se você é facilmente pressionado, não assista nenhum vídeo do jogo. Beleza, vocês estão avisados. Não reclama depois. É só um jogo. Então, beleza. Eu vou deixar todos os cuticinhos do jogo, porque... Eu acho que esse tipo de jogo vale a pena deixar as cuticinhos. Pra vocês verem cada morte, como é que é feita e... Como é que é feita, não. Como acontece... Ai, meu Deus. Como acontece cada morte e blá, blá, blá. E pra vocês entenderem melhor a história, porque tá em português. Beleza? As legendas estão em português. Então, é isso aí. Vamos logo pra esse negócio. Esse cara aí é o Lucifer. Beleza? Beleza. Lucifer, meu bom velho, amigo. Mentira. Ops. Beleza, vamos começar. Pressione espaço para iniciar a introdução na tela. Ok, introdução na tela. Logo no início ele vai te explicar aquele tutorial chato e blá, blá, blá. Ih, zaz, zaz. Indicador de detecção. Aqueles todos os troços chatos, nível de habilidade. Tá bom, tá bom. Não, lá, 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 lá. Não, minha... Beleza. Aqui a gente vai fazer a nossa primeira morte, porque a gente tem que pegar esse cadeado. Fechar isso aqui. Aqui do lado fica falando tudo que você tem que fazer. Para pegar o cadeado é o botão do mouse esquerdo. Para abrir o inventário é o E. Para pegar o cadeado é o botão do mouse esquerdo. No inventário. Para guardar o cadeado ou qualquer item que esteja selecionado é o botão direito. Para pegar ele que já está selecionado é o botão direito de novo. Beleza. Fecha isso aqui e aumenta o... Na verdade, abaixa a temperatura do freezer. Não aumenta, porque se aumentasse ele ficava calor. Não é para você aumentar, você tem que abaixar a temperatura do freezer. Para ela morrer congelada lá dentro. Ela vai morrer lá dentro. Ela vai morrer de morte... De morte gelada. Mentira indo aqui. Os gráficos do jogo não estão muito bons para o PC. Então... Não sei. Mas não está muito bom o gráfico do jogo. E ele sai tipo assim... Ah, não tem nada acontecendo. Ele sai de Power Ranger. Tudo explode lá atrás e ele sai de costas para a parada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . O que você tem que fazer? . , . . Detonado McGuffin... É, comenta embaixo sobre o que você acha do jogo, mentira, o que você achou do vídeo, é, dá joinha no vídeo pra ajudar-me a divulgar o detonado do Lucius, adiciona os favoritos pra me ajudar a divulgar o detonado do Lucius, se inscreve no canal pra você me ajudar a divulgar o canal, tem alguém me ligando, minha mãe, e eu não vou te atender agora porque eu disse que eu estava fazendo um vídeo, e agora eu não vou te atender. Bom, é isso aí galera, falou, abraço, até o próximo vídeo, já disse tudo, falou! Como pode algo assim acontecer, detective? Foi isso um descanso de algum tipo? Vamos ver, mas parece que é um caso de... ...missadventura. Eu pedi que você fique claro do o chão, e deixe o staff do tempo enquanto a gente limpa. Just relax, e concentra em se tornar a vida de normal. Obrigado, detective. Vamos tentar nosso melhor. Obrigado, professor.